Conheça a FGV-ESP, a Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Fundada em 2003, a FGV-ESP busca contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, por meio do conhecimento da realidade brasileira e do fortalecimento da identidade nacional. A escola possui um corpo docente experiente, tanto na área acadêmica quanto na área profissional, além de muitos professores já terem ocupado cargos relevantes no setor público e privado. É referência em pesquisa e ensino de ciências econômicas no Brasil e no exterior, sendo reconhecida pelas mais diferentes organizações nacionais e internacionais. Possui programas de ensino estruturados para todas as etapas da vida, da graduação ao doutorado. Oferece programas de graduação, pós-graduação lato-senso, mestrado e doutorado profissional, bem como mestrado e doutorado acadêmico. Sua estrutura é grandiosa. Possui cerca de 700 alunos de graduação, mestrado e doutorado. Mais de 170 produções intelectuais, entre publicações de artigos, capítulos de livros e papers por ano. A escola utiliza o método PBL, Problem-Based Learning, para um aprendizado moderno e centrado no aluno. Possui alunos campeões de inúmeros desafios internacionais de equipes, nas áreas de econometria, finanças, carteiras de investimentos, entre outras. Nota máxima na última avaliação do IGC-MEC. Seus cursos de mestrado e doutorado obtiveram a nota máxima pela CAPES na última avaliação. É no Brasil a escola com o maior número de citações recebidas, de acordo com o Google Scholar. Um centro de excelência na geração e transmissão do saber econômico, contribuindo para a formação de uma elite intelectual e dirigente do país. Saiba mais em fgv.br barra eesp.